Em Água Clara, um homem de 30 anos perdeu 500 reais após cair em um golpe pela internet que prometia limpar o nome sujo de pessoas endividadas em 24 horas. E tem muitas modalidades de crimes acontecendo, não só em Três Dagoas, mas em toda a nossa região. As pessoas prometem uma coisa, principalmente você que costuma comprar muitos utensílios pela internet, você tem que ficar ligado, porque a polícia tem registrado um aumento nesse tipo de caso, de golpes pela internet, e nesse caso a pessoa perdeu 500 reais. O que ela queria? Ela apenas queria limpar o nome. Ah, estou com o meu nome sujo, eu vou limpar, está facinho, está barato, não sei o que, foi lá, infelizmente acabou caindo. Roda a matéria, põe na tela do pulseira. Na tarde de ontem, um homem de 30 anos procurou a Delegacia de Água Clara para registrar um boletim de ocorrência por estelionato. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima está com o CPF negativado e fez uma pesquisa rápida no Google para achar alguma empresa que renegociasse as dívidas. Ele achou uma empresa já de pronto, a chamada Agile Bank Premium, e ele entrou em contato para ver as ofertas que a empresa tinha para limpar o nome de pessoas negativadas. A pessoa não sabia que estava participando de um golpe, que era uma empresa fictícia. Os estelionatários, percebendo o desespero da vítima, entraram em contato com ele e a lábia foi fácil, rápido e certeira. A vítima acabou depositando 500 reais na conta de uma pessoa de nome Kevin Rodrigues Alves, que é de outro estado. Ao perceber que era um golpe e já tinha feito o depósito, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. E agora, com o nome sujo e sem os 500 reais, a vítima vai aguardar pelas investigações da Polícia Civil, que vai tentar localizar o golpista que acabou subtraindo o dinheiro da vítima que acreditava estar fazendo uma boa negociação. Lembrando, renegociação de dívidas é caso sério. E caso você tenha alguma dúvida, procure o PROCON ou os órgãos oficiais de sua cidade para que seja feito de uma forma segura, ou até mesmo o credor. É a empresa com quem você possui a dívida para fazer uma renegociação direta. Não vai confiando nessas empresas pela internet.